Uou, 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 seja bem-vindo a Missão Musical, amiguinho, neste canal que não é Azalea, mas fica sempre no seu pé pra te ensinar sobre músicas. Adiantar o Jabá hoje. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager artístico, e a missão de hoje é fazermos a análise da música Sally Walker, da Iggy Azalea. Jabá! Você, você, você que está aí na sua casa e quer aprender a cantar, acesse o site da Music.Dot, é a escola online, cara, a melhor escola de música online deste Brasil. Eu falo Brasil pra mostrar que eu domino outros idiomas, tá? Tá certo, isso é um trono. Se alguém não entender, eu traduzo. Ok, let's go. Enfim, como que funciona a Music.Dot? Você faz a sua matrícula e tem acesso, você faz lá, por exemplo, matrícula em canto. Você vai assistir as aulas de canto, curso de canto, mas você pode assistir todos os conteúdos da plataforma. Isso é incrível, ou incrível, é tipo, é inacreditável, em inglês. Isso é incrível. E aí, você pode baixar as aulas no teu celular, no teu tablet e assistir offline. A hora que você aprendeu uma música, aprendeu uma técnica, por exemplo, vibrato. Você aprendeu lá o que? Vibrato. E aí, você vai exercitar o professor da Music.Dot e vai te passar uma música. Aí, você vai lá e vai gravar você cantando e manda pro professor. Ele vai te dar o feedback. Maluco, você vai ter quase um professor particular aí, ó, do seu lado. Sem a necessidade de ter um... Um professor do seu lado. Sem ter... Exato. Enfim, e por você ser amiguinho no Missão Musical, você ganha 10% de desconto no link que está aqui embaixo. Vai lá pra você conhecer pelo menos a Music.Dot, vê como é. Quem sabe te agrada e quem sabe você não desperta essa diva que é em você. Eu quase despertei a diva que é em mim agora. Vocês perceberam? Percebemos. Estamos percebendo faz quase três anos. Ai, ai, tem o link aqui, vai lá na Music. Extra, extra, Gabriel é aluno da Music.Dot. Sim, eu sou aluno, a gente vai ser colega de turma. Porque eu faço curso de canto lá. Um dia eu vou cantar. Calão, já lá! Bora lá, então. Se inscreva no canal, dê like e bora fazer react, porque aqui é emissão da emissão curtida. Tenso, hein? Caralho! Que som eu estou vendo! Pariu, opa! Mano, por favor! A Maria quase infartou aqui do lado. Jesus Cristo! Essa idade é perigoso! Mano, na moral, será que o YouTube vai deixar monetizar isso? Ah, nem tá monetizando! Não tem anúncio no começo. Se tiver cena assim, não monetiza, maluco. Que coisa, né? Nossa, que medo, velho. Oh, meu Deus! Ela disse a mãe dela não para jogar na rua? Ela está bem? Ah, bem... Claro! Se a cor cor é a cor? Vamos lá, filha, be ok. Be ok, try. Caralho! Gente, primeiro contato que eu estou tendo com o Iggy Azalea. Gabriel, mas você não ouve antes? Não, a gente não ouve as músicas. A gente não ouve o clipe, não vê o clipe antes de fazer o react. Então é o primeiro contato que eu estou tendo. Ela sempre tem essa pegada meio darkness, assim. Comenta aqui embaixo, deixa links para a gente ver de mais coisas dela que são interessantes. Alguém já tinha ouvido? Não. Não. Então comenta aí que você vai ajudar bastante, a gente vai conhecê-la ainda mais. Nossa, mas eu estou achando diferentão, assim, sabe? Muito. Você não vai traduzir para a gente? Eu estava olhando no celular, não vi que estava escrito. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá. Uma simples irmã. Nada demais. Uma irmã sofisticada. Uma irmã escorregadinha. O que será que isso tudo quer dizer? Não faço ideia. Não faço ideia. Isso que eu achei um dia inteiro, hein? Mano. Fonza, o seu enterro vai ser assim ou vai ser mais tradicional? Eu não sei porque eu vou estar morto, né? Mas... Por favor, faça um enterro digno para mim quando eu morrer. Demorou. Galera, vamos montar a playlist Enterro do Fonza. Mandei aqui embaixo links que deveriam ter no Enterro do Fonza. Ó, faz aí. Hashtag Enterro do Fonza. E a gente vai montar uma playlist. E eu vou botar no Spotify depois. Do que a gente vai ouvir quando o Fonzário estiver partindo dessa forma melhor. Tá certo. Quero só ver o que vocês vão colocar. Primeiro, eu vou colocar a Pabllo Vittar. Vou levar? Ainda vai curtir Pabllo Vittar. Isso. Vai me fazer isso. Ressuscita. Ressuscita! Vini, o que significa Sally Walker? Sally é a menina, né? Parece que é o nome. O nome dela. Acho que deve ter alguma brincadeirinha aí, né? Por causa do Walker. Mas é o nome dela. E aí, amiguinhos, tudo bem? Eu sou a Vanessa, uma das editoras do Missão. E eu decidi pausar esse vídeo para colaborar com uma informação muito interessante sobre essa música. Eu imaginei que vocês falariam sobre isso nos comentários e apareceriam nos comentários amigáveis. Mas eu decidi fazer o meu próprio comentário amigável. Então, essa música não me parecia muito estranha aos meus ouvidos. E aí eu fui pesquisar e realmente, essa música é uma referência, é tipo uma adaptação de uma cantiga de roda lá da gringa. Que se chama Little Sally Walker. Bem bilingue, né meninas? Tutupom. É isso. Vou deixar umas menininhas fofinhas brincando dessa cantiga de roda. Beijão, falou. Tem. Tá. Tem. 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 E interessante né, o produtor musical tá dominar bem as questões musicais para que ele possa dar um suporte para o conceito e para o que a música quer passar. Então por exemplo, uma trilha de um filme, os caras que compõem trilha tem que ser muito bons, muito bons, porque assim, o cara que é responsável pela trilha ele pega todo o roteiro antes do filme pro ar, ele pega junto com o diretor. Então o diretor geralmente fala, ó essa cena aqui vai acontecer tal coisa, essa cena aqui é a que eu preciso que a galera chore, essa aqui o cara tem que sentir saudade. E aí o compositor da trilha vai escrevendo e tem uma série de questões de psicoacústica que em música a gente consegue gerar sensações nas pessoas através dos elementos sonoros que a gente organiza, que a gente usa. E olha que interessante, pra mim essa música, como o Fonza levantou lá no começo, tá totalmente tensionada. Tá. Tipo é um negócio super simples ali, tem uma segundinha aparentemente ali que tá, uma segunda menor que tá. É, tá criando a tensão né. Total, criando uma puta tensão. É, tá muito, o produto não sei quem foi que produziu, mas ele mandou muito bem. Sim. A trilha e esse piano que ele tá fazendo aí, criando essa tensão, tá vestindo muito bem a cena e meio que preparou a gente pro que vinha depois, apesar que a gente não esperava aquele atropelamento. Sim, sim, sim. Mas tá muito legal. Mas eu tô me sentindo muito, tipo, ah. É, tá tenso, do começo até agora. Mas pela minha personalidade, mas eu acho que essa justamente foi a intenção do cara, deixar a parada tensa mesmo. Incomodar. Tchau. Tchau. Olha isso. Tudo muito tenebroso, né. Sim. Outra coisa que eu tenho notado, cara, é a parte rítmica tá casando muito com o que ela tá falando na letra, né. Hum. Parando na hora certa e evidenciando, meio que sublinhando o que ela tá dizendo. Show. Achei que quem produziu mandou muito bem. Sim. E será que... Você sabe quem produziu, amiguinho? Comenta aqui embaixo. E será que também tem alguma coisa a ver com algo que tem acontecido? Tipo, será que ela de alguma forma tá relatando alguma história? Porque geralmente tem muito disso. Às vezes o artista, ele... No clipe, ele faz uma espécie de releitura de um fato que aconteceu. Sim. Saca? Como, por exemplo, quem foi que fez? Foi a Miley que fez de um jogador e tal. Porque a dimensão, cara, do clipe, ela não tá em 16x9, ela tá em 3x4, que é algo que se usava antigamente. Sim. Ela tá arremetendo a alguma coisa do passado, né? Provavelmente é isso que você falou mesmo. Sim, será que... Alguma coisa que aconteceu e deve tá cheio de referências nesse clipe. Total, total. Que a gente não consegue sacar porque a gente não sabe... Por sermos brasileiros. É, brasileiros e a gente não sabe muito bem da história da Iggy Zalé. É Iggy Zalé, né? Iggy Zalé. Então a gente precisa saber um pouquinho mais pra poder... Mas aí tem uns amiguinhos pra comentar aí embaixo as coisas que tão passando. Inclusive, deixa eu ver se a galera aqui na live tá dizendo alguma coisa. A galera tá dizendo que sim, ela tem algumas músicas que são nessa pegada e ela é australiana, não sei se eu comentei isso. Austrália. Austrália. Quase fui morar lá um ano, mas não deu certo. Você que tá na Austrália, chame o nosso estagiário por enquanto, né? Vamos ver se ele vai receber a promoção. Então aqui tem o Instagram dele pra você convidá-lo pra ir morar lá. Convida logo. Mas nada de convites indecentes porque esse moço é certinho. Convida logo, gente. Convida logo. Convida logo, pelo amor de Deus. Mano, me lembrou muito... As músicas que tocava ali nos anos 2006, mais ou menos. E mudou totalmente o arranjo, né? Total. Me lembrou as músicas de balada. Lembra, Vini? Ei, senhorita, você... Quando eu te vi dançar na pista... Você também dançou essas músicas, amiguinho? Comenta aqui. Que louco, né, Fonza? Do nada. Mudou. 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 E esse ruído aí no fundo? É pra incomodar, cara. Caraca, moleque. Os caras tão usando a tensão e agora jogaram esse ruído aí que é pra... É pra criar isso que criou exatamente em você. Não, Fonza. Compraram uma fonte barata pro gravador, Fonza. Certeza. E terminando um fade-out. Ah! Caraca, moleque. Na verdade, esse final aí é uma prévia pra uma próxima música. Mas como assim? Ah, entendi. É como se, por exemplo... É uma chamada pra outra música. É como se, por exemplo, a gente terminasse esse react de hoje com o começo do próximo react. Isso. É claro que a gente não vai fazer isso. Óbvio. Mas entendi. Comentários amigáveis. Os comentários amigáveis de hoje é do react que nós fizemos da música R.I.P. 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 Tem ponto. Tá, é do R.I.P. Da Rita Orra, da Anitta e da... Sofia. A principal eu esqueci. Da Sofia Reis. Reis. O comentário é que a dançarina do cabelo vermelho é da Beyoncé. Ela fez a coreografia. É da equipe da Beyoncé. Que legal. Se eu não me engano é aquela que quando a gente fez a parte 3 da Coachella, você fala... Repara a cara de cansado. Ah, sim. Ah, por isso que ela tava tão cansada no Coachella. Porque ela já tinha feito isso. Ela já tinha morrido. Tinha acabado de sair dali. Porque você acha... Eles fazem igual a gente. O pessoal não sabe que a gente tá gravando o react de número 28, só hoje. A gente grava um monte de uma vez só. Ô, Fonso, sabe o que eu ia falar? Não. Você reparou que alguém tá com a energia meio lá em cima, assim, e tal? Porque só vinha de escurinha e agora tá com a camisetinha que fala por si só, assim... Ele está aceso, né? Olha lá, olha lá. Por quê? Porque agora eu estou com a camiseta do Missão Musical, amiguinhos. Extra, extra! Extra, extra! Estagiaro gritou extra, mas não tinha o que falar. E por isso vai ser demitido. Era a camiseta amarela, gente. Enfim, tem um link pra galera, se alguém quiser comprar? Tem um link pra galera. Aqui embaixo, na descrição. Ah, achou? Ah, tá. Não, entendi. É aqui embaixo, mas não é aqui embaixo. Veredito! Vini! O que você achou? Eu não sei o que eu achei. Eu fiquei confuso. Eu fiquei... Já vou deixar o meu. Eu fiquei com medo, Fonso. Eu achei estranho, cara. Por um lado, eu gostei dessa tensão que eles criaram desde o começo. Esses elementos diferentes aí do que a gente está acostumado, pelo menos, a ver no rap. Eu não conheci o trabalho da Isa Leia. E eu fiquei com uma impressão boa. Eu gosto dessas coisas assim, que saem um pouco convencional e causam... Deixam uma impressão. Tipo, deixam uma marca. Então, eu gostei. Eu fiquei com medo e eu assustei muito. A moça aí me assustou. O que eu achei legal também é ela trazer participação de ex-participantes do reality show da RuPaul's Drag Race. Tinha duas ex-participantes. É isso. Sua vez de comentar. Duvido que você tenha uma informação mais relevante do que a da Guggs. Vamos fazer uma aposta. Se você tem uma informação que a Guggs não sabia. Porque por algum motivo que a gente não sabe qual é, a gente... Porque eu assisto o cinema. Ela... Eu reconheço. Eu assisti, né? Eu assisti pra fazer o lance da Guggs, né? Então, comenta aqui embaixo, você, amiguinho, o que você achou. Se inscreve no canal. Vai lá também no canal da Igui Azaleia. Caso Igui não é a empresa de internet? É, que tem um cachorrinho, Iguinho. Acabou, né? Acabou, acabou, acabou. Acabou o que? O jabá, o vídeo ou a empresa? Acabou os dois. Acabou os dois. Eu vou até desligar. Pera aí, pera aí. Ele quer aparecer, já. Ele não vê a hora de entrar na frente da câmera. Olha lá, olha lá. Ai, ai. Enfim, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uou, seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinho. Este canal que ele viu crescer, você viu e eu vi também. Será que você adivinha qual react é hoje? Então, vamos lá fazer o react, porque aqui é Missão Curtida. Fon, você sabe por que a Igui anda meio pistola da vida? Não sei. Porque ela tá sendo ignorada. Sabe por quê? Não. Porque surgiu uma cantora melhor que ela, e é uma cantora havaiana. Tchau, tchau. Tchau. Sabe por quê?